Oi perfeitas da minha vida, tudo bem com vocês? Maravilhosas, olha a fofura que eu estou trazendo para vocês hoje, feito com meia de seda, dica top linda, maravilhosa, gente, olha essas cores belíssimas da arte cor meia, meias da arte cor meia, gente, essa cozinha tá muito fofa, pensa a cabecinha de uma bebezinha recém-nascida com essa fofura, dá para colocar a manta, esse aqui eu fiz no vídeo aqui com vocês, é porque ele está molhadinho, depois vocês vão saber porque ele está molhadinho, que eu passei nele para eles ficarem bem perfeitinhos, então ele tem que ficar aqui no cantinho dele, isso aqui eu já tinha feito antes, gente, muito fofo, fácil, econômico, dá para você montar o kit e vender bem baratinho aí para as suas clientes, e sem falar que é um charme, esse lá chega eu estou com dó de pegar ele, é porque eles estão tudo secando, gente, olha para isso, gente, como que ele fica, tá, a parte aqui de baixo, bem maravilhoso, acabamento lindo, espero que vocês gostem, capricha no like, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o sininho ativado para vocês, gente, receber a notificação, quando eu postar essas lindezas, e aí o que é que vocês acharam? Deixa o feedback aqui de vocês, tá bom? Que Deus continue a benção na tua vida, tua casa, tua família, e todo o trabalho das tuas mãos, vem comigo, Brasil! Pronto, gente, bora lá, vocês vão precisar da meia de seda, vocês vão cortar um com treze centímetros, tá, vocês cortam um com treze, não que eu saia um pouquinho de nada menor, e um com quinze, tá, um com treze e um com quinze para o laço, depois eu vou passar a medida para a faixinha, aqui, ó, vocês tentam dar uma esticadinha, e se tiver meio enrugadinho, tem que organizar, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, deixar a meia mais lisinha possível, e aí você vai dobrar assim, tá bom? Então, a gente é tanta formiguinha aqui em cima, e aí você organiza, vai ficar tudo certinho, tá? A mesma coisa de cá, ó, deixa ela bem lisinha, toda organizada, gente, vai ficar bonitinha. Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento com esses dois pedaços. Deixa bem lisinho, viu, gente? Bem lisinho, pode dar uma esticadinha, não tem problema. Aí, ó, você une aqui, para deixar bem certinho o que precisar, tirar alguma rebarbazinha. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Deixa eu colocar aqui. E acerta aí, para ficar bem, bem certinho. Deixa eu reservar aqui. Gente, para a faixinha, deixa eu dar logo a medida da faixinha, 15 centímetros, tá? Vocês podem cortar aí de 14 a 15 centímetros, que é para a gente fazer a faixinha. Cada um tem uma maneira de fazer, né? Eu abro e eu só venho esticando. Eu vou estico bem. E quanto mais você vai puxando, ele vai pegando o jeito, ó. Aí eu puxo rápido, aí no instante chega. Quanto mais eu puxo com força, ele fica a faixinha. Pronto, é ficando assim. A ladinha bonitinha. Bora reservar. Esse aqui é o menor, tá? A parte menor, você acha o meio. Aí você vai colocar aqui o... O alfinete no meio, tá? A marcação. Aí essa parte aqui aberta, ó, gente, tá vendo? A parte aberta aqui, ó. Eu deixo para baixo. Então, a gente já posiciona esse aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, meninas. A parte aberta, tá vendo? Aí você vai deixar para baixo. Deixa eu botar lá. E você já deixa reservada. A mesma coisa, essa daqui. Aqui é a parte do lacinho. Você, a parte aberta, você deixa para baixo. Aí tem que achar o meio aqui também. Sempre eu faço isso, ó. Porque às vezes a parte de aqui dentro, ó, ele fica bem enrugadinho. Aí você vem, ó. Pronto. Achou o meio, a parte aberta para baixo, aberta para baixo. Fica bem certinho aqui, meninas. Aqui, ó. O gravatinho, o lacinho. Passa um pouquinho de cada lado, já vai sobrepor. É a idade, gente. Arruma aí, ó. E prende no meio. Você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vê que tá no meio certo. Pode abrir, pode esticar, para vocês organizarem aí. Tá vendo? Por esse lado mesmo que tá aparecendo aqui a emenda, agora a gente vai sobrepor aqui. Você vai deixar um centímetro. Vou colocar aqui, ó, marcação com marcação e aqui você vai deixar um centímetro, tá vendo? Um centímetro. Você deixa o alfinete com marcação com marcação, não precisa. Se quiser, põe bico de pato. Se não quiser, não precisa. E a gente vai fazer o alinhado. Eu vou tirar o alfinete de baixo. Porque a gente já tem a marcação de cima, né? De baixo para cima, ó. Um. Aí o segundo ponto, gente, eu já vou pegar aqui nessa outra parte, tá vendo? Dois. Três. Aí você vai seguindo aqui. Vai seguindo aqui a marcação, tá? Três. Quatro. Os pontos são pequenos mesmo, tá? Eita, pra não sair do... Cinco. Vou tirar ele aqui. Aqui só organizar. E seis. Pronto. Seis pontos. Aqui a gente tira mais um pouquinho, porque na hora do acabamento, né? Teve um meu que ficou aparecendo. Não precisa selar, mas se quiser, vocês selam, mas se não quiser, não precisa. Puxei, ó. Puxa bem aqui. Dá pra fazer maior, se vocês quiserem. Isso vai aumentar a medida aí. Eu vou arrematar aqui atrás. Pronto. Bora lá, gente. Ó. O lacinho tá pronto. Aqui, ó. Você vai colocar o dedo. Aqui é o segredinho, tá? E você dá uma puxadinha. Não precisa puxar muito não, tá? E aí ele vai ficar assim, essa covinha. Coloquei o dedo, tá vendo? Pra arrumar pra ele ficar assim, bem fofo. Gente, que fofura. Aqui você dá uma... Ó. A ponta, você deixa tomar o que você quiser. Se quiser deixar bem curtinha. Ó. Aqui eu dou uma selada. Tá vendo? Que é bonitinho o seladinho. Gente, fala sério aí. Que não é fofura. É uma fofura. Agora a gente vai... Ó. Que eu vou tá usando na estante. Vou dar dica pra vocês. E a gente vai colar pra finalizar. Ó, meninas. Essas sobrinhas aqui, ó. De fita. Eu faço o miolo. Eu vou fazer isso. E vou dar outra voltinha aqui, ó. E aí a gente tira esse excesso. Que a gente vai fazer o acabamento. Se eu quiser fazer o acabamento com a fita número dois, pode também. Tá? Ó. Um pouco de cola quente. Eu não vou botar o laço em pé. Vou botar ele deitado aqui mesmo. Tá? E esse aqui que eu falei pra vocês, ó. O rolinho que a gente fez. Vou colocar só cola na ponta. Tá? E eu vou ver aqui atrás. Ó. A extensão que eu vou fazer aqui. Tá certo. Ó, gente. O que eu vou fazer aqui, ó. Colei a primeira ponta, né? Organizei aqui. Esse aqui eu vou puxar. Ele vai ficar mais fininho aqui. Mais estreitinho. Mas não tem problema. É porque eu preciso de dessa puxada aqui. Aí, quando já vai chegando aqui, você já não puxa tanto, tá? Você já deixa larguinho assim, bonitinho. Finaliza aqui atrás. Eu vou fazer aqui atrás. Cortei. E aí, você cola. Organiza as pontas. Se você achar que precisa mexer mais nas pontas, vocês mexem aí. Agora, o segredo é eu deixar ele do jeito que eu quero. E é isso, gente. Só é... Tem que deixar ele do jeito que você quer. Bem bonitinho. Eu gosto dele bem gordinho. Gente, fica muito fofo. E aí, nosso spray de cabelo. Esse é extra forte. Tem que ser extra forte. Tá? Ele não vai ficar tão firme, tão duro. Igual quando a gente aplica no laço. Apesar que eu não uso no laço. Eu só tô usando nesse lacinho de seca. Pode colocar aí. Esperar secar. Além de ficar muito cheiroso. Ele fica bem arrumadinho. Vou deixar ele enxugar. Deixa eu mostrar o resultado dos outros pra vocês. Que perfeito. Pode colocar a mantinha com que ele fica. Tá vendo? Pode colocar a manta. Esse aqui já tá tudo com spray. Chega. Ele não fica duro. Que nem eu falei. Igual o laço. Mas, ele fica bem armadinho. Botar a mantinha vai ficar muito lindo. As pontas dá pra vocês variarem os tamanhos. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.